Fala galera, boa tarde a todos, se inscreva no canal, estou ligando aqui o computador, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário do futebol brasileiro e do seu time de coração fluminense. Ontem a gente veio aqui e falou do Allan Kardec, foi o primeiro canal a falar do Allan Kardec no Fluminense e depois os sites começaram a noticiar essa informação. E bate muito com o que o Fred vem produzindo em campo, parece que o Fred desacelerou, não por ele, mas pela condição física, hoje ele assumindo que ele fisicamente está abaixo, você acaba que o Abel não tem como cobrar tanto dele, mas para jogar em alto nível, para jogar em alto nível, é muito complicado, porque aqui exige muito, existe um jogador que não está mais na sua auge da força física, não consegue, a gente viu o Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo, craque, um dos melhores jogadores de todos os tempos, não conseguiu jogar, porque fisicamente ele não estava mal, e a entrevista do Fred, ela bate muito nisso, porque ele está mal fisicamente, mas não por ele, porque a condição física cobra um preço, hoje ele não consegue, segundo ele mesmo próprio, ele não consegue correr mais na jogada, porque os jovens estão aí, o condicionamento físico está aí, e cobra, e aí o Fluminense está de olho no Allan Kardec. A gente vai tentar trazer a matéria aqui, se a gente acha, da Netflux, a primeira que a Netflux já colocou, Fred vive seu maior jejum de gols com a camisa do Fluminense. Também está aqui, deixa eu só ver aqui do Allan Kardec, que saiu no dia também. Allan Kardec, que é escritor, mas sempre que eu boto o Allan Kardec com dois L e aparece ele. Só dar uma dedo aqui na matéria, porque saiu em vários sites, e a gente vai trazer aqui para vocês. Fluminense, Allan Kardec e Fluminense. Allan Kardec, jornalista, traz a possibilidade. Em canal do YouTube, canal Lessa, a notícia é que Allan Kardec pode vir para o Fluminense. Em conversa com o pai do jogador, Lessa afirma que está restringindo o contrato, está há cinco meses sem receber salário. A fonte é que o centroavante recebeu uma proposta que não foi revelada. Então, existe uma proposta de um clube brasileiro que ainda não foi revelada. Então, é mantido em sigilo, mas hoje é um nome que deveria ser pauta, né? Porque realmente a gente sabe que a situação do Fred, a tendência é piorar. E até julho, muita situação vai ocorrer, muitos jogos, né? A gente nem falou do jogo, mas a gente vai falar até nos próximos VIG, mas a situação não é tão melhorar, não é. Vai melhorar, porque quanto mais jogo quarta, domingo, a tendência é piorar. Então, eu quero saber de vocês. Valeu!